Olá amigos, eu sou o Lucas, e hoje eu vou te fazer mais uma aventura do Spider-Man 2. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas! Vamos! Vamos ver, ah vamos já trocar a roupa ali? Tá bom. Do Miles, qual é a roupa que eu vou botar? A do Peter deixa, né? A do Miles agora é do Traje Into the Spider-Verse. Muito irada essa roupa. Essa não tá em estilo. Parabéns, você desbloqueou estilos de animação e efeitos sonor dos quadrinhos. Esse recurso podem agora ser ativados para qualquer traje desbloqueado. Encontros em opções sobre configurações e imagens. Será que coloca quando for jogar com o Miles? Com o Miles acho que sim, nessa roupa aí vai ficar legal. Então tá bom. Ó, tecnologia de traje. Mas não tava guardando pra dispositivo, ó. Eu acho que sim. Falta 3. Vamos esperar. Técnica tem 1. Vamos colocar no Peter. Isso. Peter porque ele tá poderosão ali. Arrajada Singbonte gera uma reação maior e causa mais dano. Eu acho que é esse, hein? Eu acho que é boa. Direto. Pronto. Isso. Vamos lá, ó. Vamos usar o Super-Ext-Level. Eu sei que ele tá apontando pra direção certo, mas é só fazer a curva. Vamos ali, lá naquela missão aí do Peter Parker. Vamos fazer o crime ali que já apareceu um crime, né? Tá bom. Vamos fazer que a gente ganha umas fichinhas aí. Olha lá, é de quê? Achei o assalto. Tenho o que impedir. Cadê? Ih! Tá debaixo da terra? Tá. Deu shabu, hein? Tá, olha os caras ali embaixo da terra. Deu shabu, hein? Tá, gente. Olha lá. Vê se dá pra pegar aqui. Será que eles estão... Não. Aí, deixa aí. Ai, devaixo da ponte. Deu shabu, nada aí. Querem notas de dois dólares? Acho que o banco na rua tem de um de em Augusto. Ó, curso e puxão de terra em três inimigos. Tem três vezes, né? É. Aí, pronto. Objetivo bônus realizado. Nossa Senhora! Nossa! Eu acho que é muito poderoso. Já fui lá. Vamo lá, vamo com a missão. É, acho que não. Ih, tá longe. Pega uma carolinha. Aí, pega aí. O cúleo de vento. Ó. Ih, a gente esqueceu. É verdade. Tinha um lá, né? Tinha um lá, a gente esqueceu. Tudo bem. Spiderbot Shocker. Que maneiro. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós. É isso aí. Tomara que o Connors esteja em casa. E com o alter ego reptiliano dele sob controle. Doutor Connors? Doutor Connors? Tá aí? Há quanto tempo você tá tocando? A família do Connors. A esposa dele foi embora com o filho depois do primeiro fiasco do Lizard. Não que o Craven se importe. Vai escolher a casa do Doutor Connors. O quarto do filho. Gosta de animais. Cadê? Onde é que ele tá? Vamos tentar descer. A gente tá na parte de cima. Vamos tentar descer, será? Ó. Mas só uma foi usada. Caramba. Ó. A gente tem um reflexo. Que bem feito, hein? Uh. 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 Vamos descer. Caramba. Tá tudo jogado. Tá tentando pegar um tiro do Doutor Connors, será? Talvez. Mecânico Moleculares de Recombinação. Mecânico Moleculares de Recombinação. É, ele tá fazendo o seu curar. Olha a garra dele ali, você viu? Caramba. Tem que achar mais coisas que dêem pra ver, ó. Tá apertado o nariz do porco, velho. Dá? Não dá, não. Olha, tô destruído. O que o Craven fez com você, doutor? Um antídoto. Não, não. É verdade. É amostra de sangue, ele tava tentando fazer um antídoto. Ó, tem alguma coisa aí, ó. Ele arrancou aqui. Como é que você ainda tá de pé? Olá. Ih, ó, da fazendinha que tava lá. Sem números no teclado. Não. Não, então era esse e... Como não? Então é terceiro, então. Tem jeito. Não, é... Não, é... Duas vezes. Tá... Não, então é esse, esse verde e azul. Não. Esse, esse vermelho... Então, três vezes. Um. Quatro. Aí. Hum... 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 Connors adora um segredo. Esse lugar devia... Proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Camba! Terrários pros testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Os sensores ativaram as câmeras de segurança mais ou menos meia hora. Que ele... Contoi-me. Ele queria examinar o sangue dele. Vai, Doutor Connors. Consegue. Será que ele tá ali dentro ainda? Caramba, ele tá muito grande agora. O Craven vai pagar por fazer o Connors e a família passarem por isso. Ele saiu pro outro lado. Ele quebrou a parede. Tá gigante. Não segurou ele. Olha só. O sangue do Connors. A fera pode estar em qualquer lugar. Caramba! Você não tem ideia. Ih, tá matando o Bawei. Está ali. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixa em o Connors em paz. Ele não merece isso. As pessoas viram. Se vocês ou o Craven ainda põem atrás dele, vocês vão se ver comigo. Nossa, que invencível. Agora! Pode! Calma! Puxa! Segunda as unidades na área. Bota ele por isso! Uma caçada ao Lizard acaba agora! Claro! Ih, tá chegando mais! Tá com muita gente, nossa! Caramba! Tudo isso só pra se provar! Agora eu vou poder! Nossa Senhora! Cuidado! Caramba, ele deu dois seguidos! Nossa, ele tá meio preso. Caramba, caramba duro Satélites verificando as transmissões Triangulando a posição O alvo está no mercado de peixes do rato Vão pra lá agora O Lizard está do outro lado do rio Eu não vou conseguir chegar a tempo Estamos em mil e oitocentos? Adorei a trança Ah, entendi Ah, beleza, legal, entendi O Lizard ainda está solta A cidade precisa de mim Do Spider-Man Agora Ah, peraí Pete? O que está pegando? O mercado? Sei, sei, eu vou pra lá Foi mal Te mando mensagem Que coisa linda O mural Eu quis dizer Ih, olha ele com a roupa Caramba Mas quer ligar o negócio Vamos ligar Vamos ligar Ah, já está Já está Olha lá Desanimado O frame rate dele fica diferente O Lizard está solta Você podia ficar de olho no céu O Lizard? Ah, e a Hayley acha que eu sou louco Por tentar achar o Lee Parece que todo mundo acha A gente quer te proteger Vingança não Eu não quero vingança Meu pai sempre acreditou em segundas chances Mas esse não é o caso É o meu dever proteger todos vocês Não o contrário Eu entendo Beleza Vou preparar o equipamento Parece o vazio Mas melhor eu dar uma olhada É, parece que eu vou ter companhia Andem, sai Andem Vão, vão, vão Em duplas Juntos Estão usando drones Para arrastar o Lizard Acho que eu posso usar também Um sistema de defesa com sensor Bom saber Melhor manter distância Eu tenho que achar o Lizard Caramba Vou dar um jeito Já puxa aquele ali Ih Menos um Oi, tô com a sua imagem Na estação de batalha Vários caçadores Estão usando os drones pássaros Para achar o Lizard Acho que sim Por quê? Tive uma ideia Vou executar aqui Enquanto você libera o depósito Não, tava perigo Não, mas ele tinha acabado É, ele tinha acabado De piscar a segura Ele contou Ai, ai Olha só Tá igualzinho ao filme Ó Ai, tinha alguém vendo É bom que a gente vê ele em ação É Olha só Nossa, olha isso Boa, Lucas E aí Vem mais Boa deles Eu nunca vou cansar de ver você passando o rodo E pegamos a ave Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone Tá bom Eu faço isso, sim Ó Um dos drones que a gente pendurou Pareando com o traje Agora Deus salve o Unix Ok Reiniciando o altímetro E... Ele está vivo Como é que eu tô? Como um drone robô, cara E... Um drone robô que rastreia o Lizard Nossa Que rápido Parece que ele ainda tá ali Ai, que troço difícil de controlar Eita Caramba Isso não vai acabar bem Nossa, que maneiro O grupo tá controlando Tô Mas acho que bloqueei essa passagem Tranquilo Te encontro do outro lado A garagem pode levar até o Genki E o Lizard? Lá, voil Caramba Eu tenho que sair daqui Alguém que não fez isso O que que é isso? Nossa Acho que é noite de sushi Olha Cadê? Cadê? O que que tem aí? Caramba Tá aí Cuidado, Lucas Acho que tem que abrir esse negócio aqui Uma chance de acertar o que tem atrás da paca Olha o que que é isso Cara Por que que você tava? Sei lá Mas eu vi uma coisa Eu também Vamos só Achar esse tal de Lizard Beleza Fecha Mas o Groen já não achou Ele tá em algum lugar aqui Ai, meu Deus Caramba Ih, caramba Escorregou Que isso? Ah, é só a pele dele Olha o tamanho da pele dele, pai Caramba Quer dizer que ele Tá ficando maior E faminto Que isso? Ah, é só o Peter E aí, cara Traje novo? O prédio tá cheio de caçadores Algum sinal do Connors? É, sim Alguém que tá rastreando ele Oi, senhor Parker Senhor Spider-Man Quero dizer Mas faltam dados Acho que eu posso ajudar Isso é Sangue? Aí Espera um pouco Tenta colocar aqui Scanner integrado? Útil Ai, cara Os dados são ótimos Só um segundo Beleza Acho que achei ele Genki Espera aí Calma Não fui eu Ninguém Eu nem tenho estômago, então Nossa Nossa senhora É o tamanho Que maneiro Vamos lá Tem que ir atrás Olha só Parece muito Que a gente tá no filme Puxa O Spider-Man O Spider-Man tá aqui Posso pegar emprestado? Deixa o piloto tá Melhor, né? Ah, não sei Esse impulso aqui Que ele deu foi muito bom E aí perdeu Cuidado com o sonho Agora sim Puxa Agora sim Puxa Puxa Agora Tá em cima dele Pega Tô tentando Aê Não Aê Nossa Que maneiro Caramba Que trocou Agora Que tá com o Peter Puxa Puxa Cuidado Cuidado Que maneiro O traje protegeu O traje protegeu Spider-Man Cuidado Cuidado Olha ali É aquele com tentáculo Vai, vai, vai Oh, oh Que que isso, Lê? Desvia Nossa Olha o tamanho dele Ele tá vindo atrás da gente Tem que desviar Desvia Tá mais rápido Samira Voa Mais rápido Ai Nossa Nossa Que golpe Isso aí Aham Olha só Agora eu tô tirando Tô tentando derrubar a aeronave Não consigo chegar perto Eu consigo Eu sou amigável Lembra? Mano É isso Feito Ponte aéreo Três Um Dois Três Ponte Aérea Caramba Que maneiro Ele escapou da gente Tudo certo Peguei o rastreador Bora, mano Antes que ele vá muito longe Não Ele é meu Certeza? Os dentes são grandes Os meus também Eita Ele tá bem diferente, hein Ele tá Costuma ser assim Né? Não Ele nunca é assim O rastreador diz que o Connor está no esgoto do Upper West Side Vamos logo Oi Teve sorte na casa do Connor? Não Mas tô rastreando ele agora O que foi? Nada Ou seja, foi alguma coisa O Miles não tava bem A gente quase pegou o Lizard Ai, ele devia tá tentando ajudar Às vezes é melhor fazer as coisas sozinho Isso não é justo, Pete A gente é uma equipe A gente precisa muito do Connor agora Pelo Harry Beleza, mas vamos continuar essa missão no próximo gameplay Isso aí Então é isso, pessoal Gostaram desse gameplay de Spider-Man 2? Querem ver mais? Então comente aí embaixo Comente também dicas Para a gente jogar cada vez melhor E para ver todos os vídeos que já fizemos nesse jogo Aperte aqui em cima E para ver outros vídeos super-heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau 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 Tchau